Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio. Espero que vocês estejam bem. E na aula de hoje, então, a gente vai dar prosseguimento a um novo estudo de caso que estamos fazendo, que é modelagem orgânica. Na aula anterior a gente fez o processo de escultura digital do Sonic e agora a gente vai para a etapa de retopologia. A retopologia, então, como a gente já viu na nossa aula de introdução a esse módulo, a retopologia nada mais é do que a criação de um novo modelo com uma distribuição, ou seja, uma topologia de vértices mais adequada à estrutura presumida para a biologia, da fisiologia desse personagem. Então, a gente vai tentar pensar na estrutura muscular, na estrutura esquelética desse personagem para fazer essa distribuição de vértices. E isso é importante porque a gente está pensando especialmente num projeto para animação. Então, a maneira como esse personagem vai se deformar é muito importante. Então, se a gente partisse apenas desse modelo inicial aqui, que foi o resultado da escultura, nós teremos não só um modelo com um número muito grande de vértices, o que torna o nosso processo como um todo de manipulação dessa malha aqui muito pesado, como também as deformações não ficariam boas, porque a gente não tem aqui uma distribuição que favoreça essa estrutura que a gente tem comentado. Então, o que nós faremos aqui é esse processo. E é possível fazer esse processo a partir de add-ons, que são os plugins do Blender. Então, existe esse plugin aqui que eu tenho instalado, que é o RetopoFlow. Ele é um plugin que foi desenvolvido pelo pessoal do site do BlenderCookie, CGCookie. Ele é um plugin pago, mas o código fonte dele está disponível. Então, se alguém quiser entrar no GitHub, baixar essa ferramenta e utilizar, isso não é um problema, especialmente aqui para a gente que está no Brasil, com dólar caro e tudo mais. Mas, embora existam ferramentas como essas, eu vou demonstrar o processo com as ferramentas nativas do Blender. Eu vou mostrar rapidamente como é o RetopoFlow para dizer por que eu não gosto. Ao ligar o RetopoFlow, eu crio aqui um novo alvo. Ele vai criar não só uma nova malha, mas ele vai tomar conta da interface do Blender. E vocês vão perceber aqui que ele é relativamente pesado. Embora ele ofereça bons recursos, ele vai permitir, então, ele vai criar um novo conjunto de ferramentas que permitem a gente fazer novos desenhos de retopologia. Eu vou fechar aqui o menu de boas-vindas. E olha só, ele tem algumas ferramentas, como o Contours, por exemplo, que se eu pressionar Ctrl e arrastar, o que ele vai fazer é já fazer a retopologia de formas cilíndricas, como braços e pernas. Outra coisa, outras ferramentas que eles oferecem, por exemplo, tem o PolyStrips. O PolyStrips, ele é uma modelagem por curvas. Então, eu faço um desenho aqui no personagem e ele vai gerar uma curva editável e que eu posso modelar essa curva aqui para tentar chegar no resultado que eu queira. Então, eu posso editar essas formas individualmente, posso selecionar as formas e mexê-las aqui. E quando eu saio do Retopo Flow, ele vai, então, produzir essa malha aqui que a gente pode entrar no Edit Mode e ajustá-la ainda mais. Só que a gente também consegue fazer isso com as ferramentas padrão do Blender. Então, fica a cargo de vocês escolherem o que vocês preferem. Para isso aqui, então, vamos começar. Eu vou, antes de começar a modelar, eu vou fazer um planejamento. E esse planejamento, eu vou usar aqui a ferramenta de anotações, que a gente já sabe que é diferente do Grease Pencil, né? Que se desenvolveu como uma ferramenta de animação 2D no Blender. E o atalho D, que era o atalho do Grease Pencil, agora é para as anotações. Então, se eu acionar aqui a ferramenta de anotação e vir aqui no menu de propriedades, que é o N, e vir na opção ferramenta, eu posso pedir para que esse desenho não fique posicionado no cursor 3D, tá? Mas que fique aqui sobre a superfície. Porque agora, eu posso, inclusive, pedir para fazer uma estabilização dessa linha, né? Então, sem estabilização, ele fica mais tremido. Com a estabilização, a gente pode controlar o raio e a intensidade disso aqui, ele vai fazer formas mais suaves. Então, vocês também podem optar por isso aqui. Mas, então, agora com o desenho sobre a superfície, o que eu vou fazer? Vou pressionar D e vou tentar fazer uma distribuição aqui que eu acho razoável. Então, eu faço uma aqui ao redor dos olhos, vou fazer uma divisão em três aqui, e talvez uma aqui, uma aqui ao redor da boca, não vou nem fazer ela inteira, vou fazer só metade, porque a gente vai modelar só meio personagem. Talvez aqui, para o traço da boca, e mais três subdivisões aqui, olha só, esse aqui já está começando a ficar um layout razoável. Eu vou modelar algo aqui ao redor do nariz também, e aqui no meio, para a gente também pensar nas sobrancelhas. Então, a gente consegue já ter uma noção de como vai ser esse modelo. Eu posso mudar as cores dele aqui, caso eu não queira que elas estão fortes. Posso colocar uma cor um pouco mais próxima aqui da visualização do personagem. E eu vou fazer isso para partes importantes, como, por exemplo, aqui agora, a orelha. Então, novamente, eu venho aqui, e isso aqui não significa desenhar todos os vértices, mas sim a estrutura que a gente deseja fazer. Eu vou tirar a estabilização, e vejamos aqui. Eu quero que esse traço da orelha dê a volta aqui nela. Então, talvez eu tenha que pensar em algo para cá também. Talvez uma divisão aqui no centro. Tá, legal. E olha só, a gente já começa a ver aqui pontos de convergência. Provavelmente, esse vértice aqui vai se conectar a esse. Assim como a gente vai ter uma ligação desse aqui com alguma região próxima aqui do da ponta do olho. Outra coisa que eu recomendo que vocês façam é, na hora de planejar, pensar nas articulações. Eu vou fazer algo aqui só para eu conseguir ver esse braço dele aqui em todas as dimensões. Então, se eu quiser não ficar obstruído por outra região, eu posso usar o atalho Alt-B. Se eu pressionar Alt-B, agora eu posso clicar e arrastar na minha tela, que o Blender vai fazer um recorte que me permite ver só a região dentro daquele recorte. Então, agora eu posso tentar planejar aqui uma dobra nesse cotovelo. E para dobras de articulações, eu recomendo a gente fazer uma distribuição que seja a seguinte. A gente faz um corte aqui na onde vai ser a dobra e depois a gente favorece a direção dessa dobra. Ou seja, esse cotovelo vai dobrar nessa direção. Então, a gente tende a aproximar esses vértices de cá e afastar os de cá, porque isso aqui já favorece a deformação que vai acontecer. E depois a gente vai poder lidar com essas malhas aqui de modo a conseguir melhores deformações. Então, juntas de dedos, joelhos, cotovelos, essas regiões onde a gente já sabe onde ocorrerão as dobras de articulação, eu recomendo uma distribuição que faça esse favorecimento. Então, como eu tenho desenhos extras aqui, eu vou pressionar D. Agora, o botão direito para apagar desenhos indesejáveis. Então, eu vou fazer essa distribuição aqui. Eu já estou satisfeito com ela. E agora, eu vou pressionar Alt B novamente para voltar para a minha vista. Pessoal, então, agora eu vou supor que eu já tenho a minha distribuição aqui. Agora, eu vou para o Object Mode, selecionar aqui o meu personagem e vou colocar meu ponto, garantir que meu cursor 3D está aqui junto com ele. Então, Shift S, cursor para seleção. E agora, eu vou criar um novo objeto via Shift A, Mesh Plane. E com isso, agora a gente vai conseguir fazer a modelagem desse plano projetado aqui sobre a malha do Sonic. Então, eu vou entrar no modo de edição, clicar com o botão direito e pedir para subdividir essa malha e vou selecionar apenas o vértice aqui do canto, vou inverter essa seleção com Ctrl I e apagar esses vértices restantes com Delete. porque a gente vai usar apenas esse vértice aqui e eu vou garantir que eu tenho aqui esse imã ligado, o atalho dele é Shift Tab, é a opção de Snapping e eu vou garantir também que esse Snapping esteja aqui para a face do que está abaixo aqui. Porque agora, quando eu movo esse vértice, vocês vão perceber que ele sempre vai grudar aqui na superfície da malha do Sonic. Além disso, agora eu vou colocar na minha visão frontal aqui, trazer esse vértice talvez para cá e eu quero modelar a metade, então eu vou começar com um modificador aqui que é o Mirror. e para facilitar a minha vida aqui, eu posso ligar aqui nas propriedades de visualização, Object Properties, eu vou lá em Viewport Display e vou colocar In Front, porque agora ele vai ficar sobreposto aqui ao Luxo, ao Luxo não, ao Sonic. eu vou ligar também aqui um Subdivision Surface, porque agora a gente vai conseguir fazer essa modelagem aqui. Eu posso fazer uma extrusão, por exemplo, aqui e fazer uma extrusão dessa outra parte aqui, que a gente vai começar a ver então que isso aqui vai sempre se grudar aqui na face e nesse planejamento que a gente fez aqui para o Sonic. Outra coisa que é importante é a gente ter essa opção aqui marcada, Project Individual Elements, de modo que se eu selecionar vários deles, o Blender vai tentar grudar todos eles para a parte em que eles estão realmente projetados. porque senão ele não vai fazer isso com todos, ele vai fazer apenas com o elemento que está selecionado por último. A gente pode fazer isso aqui agora e uma outra opção que a gente pode ligar também é a opção do modificador Shrink Wrap. Essa aqui é uma outra opção interessante que a gente pode tentar fazer com o senso, que é opcional, vai de acordo com a maneira como vocês... se adaptam à ferramenta e isso aqui ele pede para envelopar uma malha sobre a outra. Então isso aqui ele tende a deixar o resultado ainda um pouquinho mais preciso do que apenas o snapping. Então pode ser útil deixar isso aqui ligado. E com essa última opção aqui, essa primeira, desculpe, aqui do modificador, habilitada que a gente vai conseguir mexer no resultado. Então agora a gente vai, eu vou repetir esse processo várias vezes aqui até a gente ter um resultado que eu considere satisfatório. Então olha só, já vou perceber que eu vou precisar de mais divisões aqui do que apenas aquelas, então o meu planejamento ele é apenas uma base, eu vou tentar criar aqui um conjunto de faces e de loops que permita eu chegar nesse resultado, então eu vou sempre fazer extrusões e rotações, escalas, e sempre vou tentar me afastar e me aproximar de cada região para tentar obter um resultado melhor. Então esse trabalho aqui, ele tende a ser razoavelmente demorado, assim como o da escultura. Talvez eu coloque uma subdivisão aqui também, com Ctrl R, e vocês vão perceber que a gente vai ter que modelar e editar isso aqui com... à medida que a gente cria. Então olha só, vou unir essas duas com F, e a gente vai buscar, sempre que possível, manter quadriláteros aqui nessa modelagem, tá? Os quadriláteros, eles são importantes porque a gente está usando a subdivisão, o subdivision surfaces, e ele funciona a partir dos pesos, como a gente já viu. E acontece que se a gente usar triângulos, a gente deforma demais esse resultado. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Se eu tiver aqui um cubo, e ligar o subdivision surface, por exemplo, eu pressionei Ctrl 3, se eu apliquei três níveis de subdivisão, a gente vai ver que essas subdivisões ocorrem de forma uniforme. Entretanto, se eu entrar aqui no Edit Mode, e tentar subdividir essa malha, eu vou selecionar com os vértices aqui, e vou pressionar J, para unir esses vértices, olha só o que acontece. Eu passo a ter triângulos, e esses triângulos têm pesos. Logo, aquela malha que era... reta, ela começa a ficar muito subdividida. Aqui eu tenho um vértice extra, aliás, vou excluir essa aresta aqui. Se eu selecioná-la e pressionar... Apenas conectado era para ser isso mesmo. Isso, pressionei J. Olha só o que acontece. Essa parte aqui, que ela está mais uniforme, do lado de cá, onde eu tenho não mais dois quadriláteros, não mais um quadrilátero, mas dois triângulos. Se a gente vier aqui no modo de seleção de faces, olha, eu tenho essa face e essa face. Aquilo que era um quadrado, agora são dois triângulos. A gente vai perceber que a maneira como a malha, ela percorre essa subdivisão, ela ficou diferente. E isso aqui, para as deformações, pode ser bastante ruim. Então, olha só, embora a forma geral seja um quadrado, eu vou, inclusive, criar uma outra subdivisão aqui. Eu venho aqui e clico no botão direito e venho em subdividir. E venho aqui e pressiono J. E olha só o que vai acontecendo. Eu passo a ter alguns triângulos aqui, mas só que isso aqui vai transformar a minha malha em algo diferente, embora eu tenha a mesma forma subjacente aqui. Então, os triângulos, eles tendem a deixar a nossa malha menos previsível. Eles não são proibidos, mas se eles forem ocorrer, eu recomendo que vocês deixem em locais onde não vai haver deformação, como, por exemplo, regiões muito óbvias aqui do rosto. Se precisar ter um triângulo, deixem eles, por exemplo, na orelha, onde não vai se mexer muito. Então, eu acho que a boa prática seria essa. Então, eu vou voltar aqui para a minha malha para fazer as modelagens e eu vou tentar fazer aqui novas distribuições. Então, se eu quiser agora começar aqui com a boca, eu posso pegar uma aresta como essa, duplicá-la via Shift D e trazer para cá. Então, agora eu tenho essa aresta aqui, que eu posso selecioná-la, fazer uma extrusão aqui para cima. E agora eu pego essa aresta e faço novas extrusões. Pressiono E, R para girar, E e R para girar mais um pouco, E e mais um R para girar. E a gente vai perceber que eu vou primeiro definir essa distribuição básica e depois eu vou editar isso aqui. Então, agora eu vou em cada uma dessas arestas ou vou nos vértices individuais mesmo e vou tentando posicioná-los aqui para deixar a forma mais parecida. E eu vou também alternar entre o clipping e o não clipping para tentar juntar algumas partes. Então, eu vou ligar o clipping por enquanto, vou fazer uma extrusão e grudar isso aqui no meio. Agora eu consigo editar isso aqui melhor. E depois eu consigo pressionar Alt e clique, por exemplo, eu seleciono esse loop inteiro, faço uma extrusão com E e S que eu consigo agora redimensionar isso aqui para fazer mais partes da boca do personagem. Vocês vão perceber, então, que esse processo é bastante repetitivo. em alguns momentos a gente vai precisar, então, às vezes ligar alguns vértices, então eu posso tentar ligar esses aqui com F mas eu vou tentar fazer distribuições que não causem grandes interrupções. Então, olha só, eu vou tentar deixar a malha do meu personagem mais ou menos próxima. Que agora, olha só, eu tenho isso aqui em paralelo eu consigo selecionar esses dois e tentar ligar. Ou então, eu vou pensar se eu preciso criar um loop aqui eu pressiono Ctrl R e crio um loop aqui para fazer extrusões aqui para dentro, por exemplo. Vamos supor que eu quero unir esses aqui então faço uma extrusão e trago para cá e tento editar o resultado. Então, olha só, tem vezes que o clipping vai me atrapalhar. Então, eu desligo isso aqui para tentar aproximar e ajustar melhor essas formas. E esse processo vai ser bastante repetitivo então, agora eu vou pausar o vídeo e vou acelerá-lo e quando eu tiver um modelo mais próximo do que eu desejo eu volto aqui para conversar com vocês, tá certo? Então, vamos lá. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. agora depois dessa visão acelerada vocês podem ver aqui que eu concluí o modelo da cabeça do Lux eu tenho que me chamar o Sonic de Lux mas eu terminei aqui a cabeça do Sonic e a gente pode ver que se eu entrar no Edit Mode a gente tem uma malha com muito menos vértices do que aqueles que nós temos na escultura e isso aqui já torna a nossa a nossa malha muito mais apta a ser animada e vocês devem ter percebido ao acompanhar o Time Lapse que eu ligo e desligo por várias vezes aqui as minhas linhas de guia assim como eu também ligo e desligo aquela opção em front para essa malha para eu poder vê-la através da escultura então por várias vezes eu alternei isso aqui e também alternei o próprio Snapping porque por vezes especialmente para fazer aqui os espinhos dele aqui nessa coisa que é meio cabelo meio espinho aqui para o fundo o Snapping ele não não me ajudava então aí eu utilizei apenas o resultado lá do Shrink Wrap e depois da gente fazer essa modelagem da cabeça a gente pode inclusive aplicar o Shrink Wrap que agora eu posso vir aqui e mandar aplicar essa malha na verdade eu deveria ter aplicado outras coisas antes né eu posso aplicar o espelhamento aplicar a subdivisão e por fim aplicar o Shrink Wrap que daí eu não modifico a minha malha e passo a ter aqui essa essa distribuição correta dos vértices certo pessoal agora o próximo passo vai ser fazer o corpo mas eu vou fazer isso na próxima aula tá para que nós tenhamos tempo de fazer todo o processo porque como vocês devem estar percebendo isso leva um tempo razoável né então agora que eu finalizei aqui a cabeça do Sonic na modelagem né da retopologia agora a gente vai partir lá para fazer o corpo certo pessoal então obrigado e até a aula que vem